Bom, salve, 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 salve rapaziada, vou dar uma explicação aqui rápida pra vocês aí Os acontecimentos de ontem, da live de ontem e as decisões tomadas aí por mim O que acontece rapaziada, ontem teve os acontecimentos entre o Mob e o Mask E por que desse acontecimento? É o seguinte, o Mob tinha pedido pra mim colocar a luta dele por último ontem Porque ele tá participando também do Camp da KOF 98 no canal do nosso parceiro Lendários E com isso eu mudei todo o cronograma e pedi pra rapaziada, pra quem tava por último, passar pra segundo Pra poder jogar o Mob por último e assim a luta do Mob também ser feita ontem Falei com todos os meninos, falei com o Mask também, que era o oponente dele, né E o Mask falou, ok, eu concordo, sem problema jogar, amanhã eu tô de folga, né Tá de boa, sem problema eu jogo com ele por último Porém, cara, eu esqueci de passar o detalhe pro Mask que o Mob estaria jogando no Camp E talvez seria necessário esperar um tempinho aí até terminar a luta dele no final E o Mob tinha pedido isso pra mim e acabou sendo meio que um erro de comunicação meu com o Mask Então na hora que deu, que acabou a luta da 2002, as lutas da 2002 ontem foram muito rápidas Então nem o Mob esperava, nem... E eu esqueci desse detalhe, né galera, como eu organizo tudo sozinho, remarco, marco, vejo quem pode, quem não pode Então foi realmente aí um detalhe no erro de comunicação minha com o Mask Eu expliquei isso pro Mask, né, mostrei aí a situação pro Mask Mas que o Mask falou que, beleza, sem problema, que ele vai fazer a luta com o Mob no sábado Então a gente vai ter, por esse motivo aí, a gente vai ter a luta do Mask e o Mob sábado Então o Mob não foi eliminado por WO Eu acho que, assim galera, é bem justo porque realmente o Mob tinha solicitado pra mim isso aí E quando acabou aqui na 2002, que acabou muito rápido, ele tava finalizando a luta dele lá no 98 E eu na correria, né, que eu chego 9 horas pra fazer a live, tanto é que eu tô ligando as 9 horas Aí eu organizo aqui, chamo um ali, chamo ali, vejo live e tal, tal Os detalhes, né, eu acabei esquecendo desse detalhe aí Então foi um erro de comunicação, expliquei pro Mask E nada mais justo da gente fazer a luta entre os dois jogadores, né Afinal de contas o jogo é julgado, né galera Ah ninja, mas é regra, regra é clara, né Se o cara não comparece, realmente é o WO Como vocês já viram que eu já dei WO pra amigos meus no campeonato de 98 Onde o Fernando, que é meu parça, tomou, que é do clã ninja e tomou WO Junior Leal, que é parça meu também, é do clã ninja e tomou WO Porque se o cara não comparecer, realmente é WO Que nem foi o caso do William Fervo, que não compareceu sem aviso prévio Ou sem algum tipo de informação, e não foi o caso do MOB Então rapaziada, devido a esse motivo, e até o próprio Mask Aí, falou, não ninja, vamos jogar, põe aí sábado pra nós jogar Realmente esse foi o acontecimento e tal Então, eu vou até também deixar o link do canal do Mask, galera Se você puder se inscrever, aí, dá aquela força aí Ele tá sendo um guerreiro bem digno, expliquei a situação E realmente, tá sendo um guerreiro muito digno De participar dos campos, beleza rapaziada? Então, a explicação feita Sem mimimi, né mano, vamos sem mimimi Essa é a história real, não tem que... Ah, essa é a história real, entendeu? Então é isso aí, e sábado a gente acompanha a luta deles Depois de cabecinha e mão mágica, beleza? Valeu rapaziada, explicação dada aí Tamo junto e até a próxima live